Certamente você já viu gols incríveis como esse. E esse aqui. Em todos esses casos, a bola faz uma curva sensacional. E esse efeito recebe o nome de efeito Magnus. Mas como o efeito Magnus funciona? Vamos fazer um experimento. Primeiro vamos soltar essa bola sem ela girar. Veja que ela não faz curva ao cair. Lá vai ela. Tchau. Agora vamos soltar a bola girando. E lá vai. E ela faz uma curva sensacional galera. Que incrível. Esse é o efeito Magnus. Isso quer dizer que a bola precisa estar girando no ar para que ocorra o efeito Magnus. Note que na região de baixo da bola, ela gira contrário ao deslocamento do ar. Então as moléculas de ar vão se chocar com a bola muito mais nessa região. Fazendo a pressão do ar ser muito maior nesta área da bola do que na parte superior, que gira a favor do deslocamento do ar. Se a bola tem uma pressão maior na parte de baixo, então ela vai ser empurrada para o lado oposto. E como ela já possui uma certa velocidade, ela faz uma curva. E esse efeito é conhecido como efeito Magnus. Também utilizado pelo nosso melhor do mundo, o luva de pedreiro. É isso aí galera. Vai deixando aqui seu like, se inscreva no canal, porque o próximo vídeo vai ser incrível. Tchau.